Ela foi embora e me deixou Hoje acordei de manhã cedo querendo fazer amor Mas o melhor de tudo isso que eu me lembrei é de você Imaginei, nós dois se casando sendo felizes outra vez Imaginei, nós dois se casando sendo felizes outra vez Mas aproveita, se não tá namorando, quer casar comigo Vem, 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 vem Hoje acordei de manhã cedo querendo fazer amor Faz aproveita, se não tá namorando, quer casar comigo Vem, vem, vem Hoje acordei de manhã cedo querendo fazer amor Ela foi embora e me deixou Hoje acordei de manhã cedo querendo fazer amor Mas o melhor de tudo isso que eu me lembrei é de você Imaginei, nós dois se casando sendo felizes outra vez Imaginei, nós dois se casando sendo felizes outra vez Mas aproveita, se não tá namorando, quer casar comigo Vem, 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 vem Hoje acordei de ressaca e fui pra cama sem ninguém Mas aproveita, se não tá namorando, quer casar comigo Vem, 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 vem Hoje acordei de ressaca e fui pra cama sem ninguém Hoje acordei de ressaca e fui pra cama sem ninguém Hoje acordei de ressaca e fui pra cama sem ninguém Hoje acordei de ressaca e fui pra cama sem ninguém